A Apologia de Platão é um relato do discurso de Sócrates no julgamento, no qual ele é acusado de não reconhecer os deuses reconhecidos pelo Estado, inventar novas divindades e corromper a juventude de Atenas. O discurso de Sócrates, no entanto, não é de forma alguma uma apologia em nossa compreensão moderna da palavra. O nome do diálogo deriva do grego apologia, que se traduz como uma defesa, ou um discurso feito em defesa. Assim, em Apologia, Sócrates tenta defender a si mesmo e sua conduta, certamente não se desculpar por isso. Na maioria das vezes, Sócrates fala de uma maneira muito simples e coloquial. Ele explica que não tem experiência com os tribunais, e que, em vez disso, falará da maneira a que está acostumado, com honestidade e franqueza. Ele explica que seu comportamento deriva de uma profecia do oráculo de Delfos, que afirmava que ele era o mais sábio de todos os homens. Reconhecendo sua ignorância na maioria dos assuntos mundanos, Sócrates concluiu, que ele deve ser mais sábio do que os outros homens, apenas porque sabe que nada sabe. Para divulgar essa sabedoria peculiar, Sócrates explica, que considerava seu dever questionar os supostos sábios, e expor sua falsa sabedoria como ignorância. Essas atividades lhe renderam muita admiração entre os jovens de Atenas, mas muito ódio e raiva das pessoas que ele constrangea. Sócrates então passa a interrogar Meleto, o homem principal responsável por apresentar Sócrates ao júri. Este é o único exemplo na apologia do interrogatório, que é tão central para a maioria dos diálogos platônicos. Sua conversa com Meleto, no entanto, é um exemplo pobre desse método, pois parece mais direcionado para embaraçar Meleto do que para chegar à verdade. Em uma passagem famosa, Sócrates compara-se a um moscardo, picando o cavalo preguiçoso que é o estado ateniense. Sem ele, afirma Sócrates, o estado está sujeito a cair em um sono profundo, mas por meio de sua influência, irritante como pode ser para alguns, pode ser despertado para uma ação produtiva e virtuosa. Sócrates é considerado culpado por uma margem estreita, e é convidado a propor uma penalidade. Sócrates, brincando, sugere que, se quisesse obter o que merece, deveria ser homenageado com uma grande refeição por prestar tal serviço ao estado. Em uma nota mais séria, ele rejeita a prisão e o exílio, oferecendo-se talvez para pagar uma multa. Quando o júri rejeita sua sugestão e o condena à morte, Sócrates aceita estoicamente o veredito com a observação, de que ninguém além dos deuses sabe o que acontece após a morte, e portanto, seria tolice temer o que não se sabe. Ele também avisa os jurados que votaram contra ele, que ao silenciar seu crítico em vez de ouvi-lo, eles se prejudicarão muito mais do que o prejudicarão.